Com minha viologia Ao Criador vou exaltar Em verso, poesia ou rir A Deus quero glorificar A qualquer hora do dia A Deus sempre eu vou louvar Não importa minha agonia Com minha viologia Tristeza não pode ficar No repique da minha pior Eu quero expressar a Deus Toda minha gratidão Por tudo que o Senhor me deu A vida é um presente Só quem é grato o que vê Na saúde e também na dor Não importa o que for A Deus tem que agradecer Amigo, preste atenção Naquilo que vou te falar Com a ajuda da minha pior Não quero te encontrar Não existe só dois caminhos Um deles pode libertar O caminho é Jesus Aquele que morreu na cruz Aquele que morreu na cruz Pra humanidade salvar O caminho é Jesus Aquele que morreu na cruz Aquele que morreu na cruz Pra salvar a humanidade, tamanha prova de amor Derramou sangue inocente, suportou a dura cruz Amigo, pode acreditar, não existe outro lugar O caminho é Jesus Amigo, pode acreditar, não existe outro lugar